Conferências da Organização Internacional do Trabalho e sei do que é que estou a falar. Estão aqui, camaradas, que lá tiveram e que não me deixam mentir. O que é naqueles corredores, nas salas da conferência, nas salas das secções especializadas, alguém vê? Alguém dá para a FSM? Ninguém. Então para que é que aquilo serve? Eu até nem digo que aquilo... Camaradas, o que seria lógico para a CGTP, o que seria lógico tendo em conta a sua história, o seu caminho, era a filiação da FSM. A maioria da CGTP está de acordo com isto. Mas não é esta. Era a outra que já morreu. Não morreu a FSM, mas morreu a outra FSM. Esta não é a mesma coisa. Isto temos que ser, por mais que isto possa custar até alguns de nós, não é. Esta não é a FSM que a CGTP poderia ter aderido a seguir ao 25 de Abril, cujo guião seguiu era como se fosse filiada. e mesmo o xíndico que está aqui, o Calidades Barreto, que é testemunha do que eu estou a dizer. Ele até lá estava antes de mim, sabe que é assim. Mesmo o Calidades e os outros camaradas achavam natural, pelo que era natural, que se seguisse o guião a FSM. Porque o que é que os unia naquele tempo? Se o seu origem democracia, paz, desarmamento, reforma agrária, controle operário, Palestina, Cuba, Chile, na altura também Chile. Então, estávamos todos de acordo quanto às grandes questões. Era natural que assim fosse, mas esse tempo passou. Caiu conforme caiu o muro. E, portanto, sejamos realistas, sejamos cachilhos maduros do ponto de vista político e até ideológico, e deixemos, duas vezes por todas, esta posição que já ninguém entende de não sermos solidários, isto é, de não estarmos onde está a maioria. Os outros que lá estão, quando eu ainda estava no Internacional, perguntavam-lhe, então como é que é? Agora, as coisas mudaram e porquê é que vocês não veem? Porquê é que vocês estão à espera? Vocês estão à espera para ver? Isso é um portuguesmo. E é de facto que é um portuguesmo. Esperar para ver no que é que dá a nova Internacional é um portuguesmo por um minuto. Não se faz. Os outros, para lá for, que eram independentes como nós, ou como disse o Reinaldo, que a CGT que era da FSM e que foi para lá, não merecem esta atitude da nossa parte. Merecem uma atitude solidária. E, portanto, eu juro que já falei um tempo suficiente e quero terminar dizendo uma outra coisa que me parece importante. e com isto também. Obrigado, Presidente, que me dás mais um... Eu continuo aí mais umas fotografias que eu estou a todo lado. Este lado é o pior que tem menos cabelo que me tiraram para o outro lado. eu termino com isto. No Congresso, 15% dos delegados votaram favoravelmente contra esta ideia. E eu acho que isto deve dar pensar 15% do movimento sindical, seja em Portugal, seja de outro lado qualquer, não é uma força que qualquer central possa negligenciar. Aliás, a CGTP tem até uma tradição unitária, brilhante. Uma vida democrática com altos e baixos, mas uma vida democrática que, se a gente olhar para aquilo que nos rodeia no mundo hoje em dia, não fica a dever nada a ninguém. O seu histórico é de respeito pelas minorias. Não só... A CGTP é um todo e, portanto, isto aplica-se de norte a sul do país em todos os níveis da estrutura. E, portanto, está obrigada a manifestar também um profundo respeito por esta, eu chamo-lhe assim, não sei se isto é correto ou não, por esta sua quinta coluna. Portanto, tanto mais que, se é necessário para alterarmos a correlação de forças, se é necessário abrir para fora, francamente, é melhor começar a terminar cá dentro, porque senão, então, não conseguimos abrir para fora. Portanto, eu, apesar de tudo, sou confiante e, apesar de todas as dificuldades e todos os problemas, eu confio que assim seja. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.